Mostra a pô, joga em pira, relaxe, pode descer Seu pedido, endorfina, bebeu, eu trouxe pra você Ela quer ver, quer se envolver, acelerar o AFT O comunicado tá conosco, tá bem cuidado, ela inspira, peça bem, grita, fama aí Mas não pode ser, só pode crer, é de nada pra esse tipo de situação Não vai se crescer, não vai se crescer, eu também tô acostumado com simulação É, vai, presta atenção, que é a minha intenção Combina com a sua mulher, hoje eu só faço o que você quiser Então, vai, presta atenção, já, que é a primeira impressão É sempre a que fica, né? Então toma, que toma, que toma É, vai, presta atenção, que é a minha intenção Combina com a sua mulher, hoje eu só faço o que você quiser É, vai, presta atenção, já, que é a primeira impressão É sempre a que fica, né? Então toma, que toma, que toma Mostra a cor, joga em piso Seu pedido e não enfina Este movimento acelerado pra fiquem Então toma que toma que toma mulher Vai, presta atenção, que é minha intenção Combina com a sua mulher E hoje eu só faço o que você quiser Vai, presta atenção, que é a primeira impressão É sempre a que fica né Então toma que toma que toma mulher Vai, presta atenção, que é minha intenção Combina com a sua mulher E hoje eu só faço o que você quiser Vai, presta atenção, que é a primeira impressão É sempre a que fica né Então toma que toma que toma mulher Mostra a cor, joga em piso Relaxa, pode descer Seu pedido e não enfina, bebe, eu trouxe pra você Ela quer ver, quer se envolver Acelerar o aftê O corpo no cara tá conosco, tá bem cuidado Ela inspira, pensa bem, grita, fama aí Mas não pode ser, só pode crer Ela é drenada nesse tipo de situação Não vai se crescer, não vai se crescer Eu também tô acostumado com simulação É, vai, presta atenção, que é minha intenção Combina com a sua mulher E hoje eu só faço o que você quiser Então vai, presta atenção, que é a primeira impressão É sempre a que fica né Então toma que toma que toma É, vai, presta atenção, que é minha intenção Combina com a sua mulher E hoje eu só faço o que você quiser Vai, presta atenção, que é a primeira impressão É sempre a que fica né Então toma que toma que toma mulher Mostra a cor, joga em piso Seu pedido e não enfina É, vai, presta atenção, que é minha intenção Combina com a sua mulher E hoje eu só faço o que você quiser É, vai, presta atenção, que é a primeira impressão É sempre a que fica né Então toma que toma que toma mulher É, vai, presta atenção, que é minha intenção Combina com a sua mulher E hoje eu só faço o que você quiser Vai, presta atenção, que é a primeira impressão É sempre a que fica né Então toma que toma que toma mulher E aí Então toma que toma mulher